TMTV apresenta Encontro com CR Começa agora mais uma edição do Encontro com CR direto aqui do estúdio da TMTV no Estrela Sul Um oferecimento Unimed, Bahamas, Interconstrutora e Sinteac Neste mês dedicado às mulheres, a minha convidada especial para um bate-papo é assessora de marketing do Centro Universitário do Sudeste Mineiro, o Nixon, Daniela Borges Carioca, Daniela Borges, ainda criança, vem morar em Juiz de Fora Formada em Publicidade e Propaganda, ela tem pós-graduação em Marketing e Gestão em Ensino à Distância Há mais de 10 anos atua no Nixon, onde é assistente de direção Daniela é casada com Marcos Verbena Tudo bem, Daniela? Tudo jóia, é um prazer estar aqui Daniela, a Unix passou recentemente por uma transição de faculdade para centro universitário Isso, para a gente é um motivo de muito orgulho, né? A gente que já está na instituição há muito tempo, já quase recebendo uma plaquinha de patrimônio, né? É uma avaliação de vários indicadores, né? E o MEC vem até a instituição, avalia e a gente conseguiu algumas notas de excelência Mas a gente tem que atribuir isso também, nesses 17 anos que a gente está aqui em Juiz de Fora A todos os diretores, professores, alunos que passaram pela instituição também, né? E além disso, enquanto centro universitário, a gente tem uma riqueza de profissionais, né? Professores mestres, doutores e que formam um corpo docente de peso Hoje são quantos cursos de graduação? Hoje a gente oferece 15 cursos, né? E com essa transição da faculdade para o centro universitário, hoje a gente tem autonomia, né? Para a gente criar novos cursos, inclusive cursos que são pioneiros na cidade Entre eles, os que são pioneiros, a gente tem os serviços jurídicos, notariais e de registro E também gestão imobiliária, né? Entre os outros que também são de menor duração E que eles têm por objetivo oferecer o profissional mais rápido para o mercado de trabalho, né? Gestão pública, redes de computadores, design gráfico são deles Isso fortalece a qualificação da mão de obra na cidade Exatamente Porque a gente percebe, assim, por exemplo, no ramo imobiliário Os corretores trabalham, né? De forma, sem um suporte Alguns já fizeram graduação em administração Mas por que não fazer um curso voltado para a área? Isso tem muito a agregar no segmento Daniele, na sua avaliação, o ensino no Brasil está no rumo certo? Sim, acredito que sim Com a nova base curricular do ensino médio O aluno já forma com perspectivas promissoras para o ensino superior E quais os projetos da Unix para a Juiz de Fora? A Unix hoje tem uma questão muito forte na responsabilidade social Então cada vez mais a gente apoia projetos, né? Seja perto da nossa comunidade, como na região, né? E com a transição para o centro universitário Hoje a gente pode investir mais em pesquisa O que beneficia não só a comunidade acadêmica Como também a comunidade externa Bom, agora nós vamos para um ping-pong Uma referência no ensino Não seria exatamente no ensino Mas que ajudou a tecnologia hoje Que seria o Steve Jobs Eu costumo dizer muito foco, força e fé Prato predileto e uma sobremesa Olha, eu adoro uma muqueca E um petit gâteau Um filme, um ator e uma atriz Um filme, o Coringa Um ator, Joaquim Félix E atriz, Fernanda Montenegro Uma mulher de expressão Renata Vale Viagem inesquecível República Dominicana Momento pessoal Olha, a recuperação do meu pai Sonho a realizar Olha, botar uma mochilinha nas costas E viajar o mundo Uma frase para encerrar o nosso bate-papo É, onde não tiver amor, não te demores Daniele, muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço Sucesso aí para os seus projetos E para o Nicos em Juiz de Fó